O deputado coronel Sandro, presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, sobre a mesma requerimentação do deputado João Leite, deputado que subscreve e requer de vossa excelência o tempo regimental seja invertida a pauta para que o projeto de lei complementar 65 de 2021 seja apreciado em primeiro lugar, em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Presidência, registra a presença do doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, acompanhando aqui os trabalhos, acompanhado o doutor Felipe Forjas. Depois tem que me dar uns nomes lá, viu? Pega lá para o ministro. Presidência, a presidência informa que a presente reunião não é reunião de debates ou audiência pública, apenas para apreciação de matéria interna no âmbito da comissão. Projeto de lei complementar 65 em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zemanento, que altera a lei complementar 129 de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais e civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Indago ao relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Queria também saudar nosso querido doutor Joaquim, aqui presente, esse delegado que honra a nossa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, há tanto tempo aqui na luta, não é? Para que cada vez uma Polícia Civil melhore em Minas Gerais, aqui na Assembleia, nos ajudando sempre, quero agradecer a presença dele, acompanhado de outros delegados que nós citaremos a seguir, o presidente deverá citar a seguir. Eu passo, então, a fazer a leitura, senhor presidente, do parecer, lembrando a todos que este é o parecer da Comissão de Segurança Pública, será discutido e depois o presidente poderia nos falar quais as outras comissões que farão apreciação desta matéria. Por favor, presidente. Após o trâmite pela Comissão de Segurança, o projeto será encaminhado à Comissão de Administração Pública e, em seguida, à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária para, após o parecer das quatro comissões, ir a plenar em primeiro turno. Em segundo turno, o projeto de lei voltará à Comissão de Segurança Pública. É bom os esclarecimentos do presidente, deputado Sargento Rodrigues, porque, na verdade, essa é uma preliminar da Comissão de Segurança Pública, teremos outras comissões, onde teremos oportunidade de receber mais contribuições para estarmos aprimorando estes projetos importantes da nossa Polícia Civil, da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. De autoria, passo, portanto, a ler o meu parecer. Agradecendo muito aos nossos consultores, que trabalharam muito, não é? Doutor Harmonia, nosso querido doutor Flávio, inspetor, não é? Ele tem a honra de... vai ser chamado de inspetor agora, com a mudança, não é? Se Deus quiser, com a mudança. Ele já foi investigador de polícia, agora é consultor na Assembleia, portanto, essa matéria passou pelas mãos de alguém que conhece, não é? A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe, encaminhado por meio da mensagem 140 de 2021, altera a lei complementar número 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira Orçamentária, para receber parecer. O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados a proposição os projetos de lei complementar, números 36 de 2020 e 51 de 2020, por guardar em semelhança entre si e por tratar de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Está conosco também já o nosso consultor, doutor Matheus. Muito obrigado, doutor Matheus. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, 15 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em estudo visa alterar a Lei Complementar nº 129, de 2013, portanto, a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, o Regimento Jurídico das Carreiras Policiais Civis e o seu quantitativo de cargos. Em sua mensagem, o governador do Estado esclareceu que o projeto de lei complementar busca aperfeiçoar a organização interna da Polícia Civil. Disse que nos últimos 10 anos ocorreram avanços relacionados às temáticas da tecnologia e da gestão que merecem repercutir em aperfeiçoamentos constitucionais, institucionais, desculpe, destacou a criação do Conselho Estadual de Modernização Administrativa, SEMA, por meio do decreto nº 47 de novecentos e dezoito de 2020, do seu primeiro comitê gestor exclusivo para a modernização da Polícia Civil, informando a incorporação ao projeto em tela de seus estudos envolvendo uma polícia judiciária investigativa de alta qualidade. Ressaltou que as alterações propostas buscam permitir à Polícia Civil o desempenho de suas funções com maior eficiência e qualidade com ganhos ao bem-estar dos mineiros. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não encontrou óbvios à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade da proposição. No entanto, apresentou o substitutivo nº 1, a fim de aprimorar a proposta e corrigir aspectos relacionados à técnica legislativa, bem como acolher o conteúdo de duas emendas sugeridas no decorrer das discussões. Quanto às proposições anexadas, asseverou que o PLC 36 de 2020 trata de tema de responsabilidade civil afeta a competência da União, artigo 22, inciso 1, e o PLC nº 51-2020, não obstante a importância da medicina veterinária para algumas hipóteses da perícia técnica, invade o âmbito da discricionalidade do Executivo em estabelecer os requisitos para ingresso na carreira de médico legista. No tocante ao mérito do projeto, sob a ótica da segurança pública, é importante destacar inicialmente que a Polícia Civil de Minas Gerais é órgão essencial à segurança pública, à realização da justiça e à defesa das instituições democráticas, exercendo um relevante papel social em conjunto com os demais órgãos do sistema de justiça criminal. Nesse sentido, é fundamental que a legislação vigente acompanhe os avanços ocorridos ao longo dos anos, ajustando-se às novidades e acolhendo as necessidades que se apresentam com o tempo de maneira a permitir certa flexibilidade às instituições, o que se traduz em ganhos em eficiência, eficácia e efetividade, tudo com vista à promoção de impactos positivos para a sociedade. A proposição encaminhada possui 72 artigos e traz uma série de alterações que contemplam assuntos diversos relacionados à Polícia Civil de Minas Gerais, tais como retirada do registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor das atribuições da instituição, critério de promoção e remoção de servidores, ajuste no provimento de cargos comissionados, transformação das carreiras de escrivão de polícia e investigador de polícia na carreira de inspetor de polícia, regulamentação das formas de cumprimento da jornada de trabalho e reestruturação dos órgãos. A proposta retira das atividades privativas da Polícia Civil de Minas Gerais, o registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutores visando permitir à instituição focar seus recursos humanos e logísticos na sua atividade precípua à investigação criminal. Vale salientar que está em tramitação nessa Casa a proposta de emenda à Constituição nº 71, de 2021, por meio da qual se pretende consolidar tal retirada. Da mesma maneira, o projeto enviado promove várias modificações na estrutura organizacional, visando ganhos em efetividade, a exemplo das seguintes. Os órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais passam a ser de direção superior, de assessoramento superior, de assessoramento de direção. São criados a Agência Central de Inteligência, o Instituto Geral de Polícia Científica, a Superintendência de Tecnologias e Sistemas, a Superintendência de Logística e Finanças, as Superintendências Regionais de Polícia Civil, a Superintendência de Polícia Civil da Capital, a Superintendência de Polícia Especializada e a Superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção. Todos esses compondo o Conselho Superior da Instituição, que também teve a sua composição alterada. Tais modificações trazem novidades que buscam otimizar a gestão institucional com vistas a gerar reflexos positivos para a atividade investigativa. Outra alteração relevante diz respeito aos mecanismos para a remoção de ocupante e cargo dos quase pessoal, na medida que traz maior objetividade, isonomia e transparência a esses atos. Nota-se a introdução de exigência e destrução do ato de remoção por meio de nota técnica de comissão específica, com análise comparativa que verificará variáveis envolvendo as unidades de origem e destino, os servidores envolvidos, a conveniência administrativa, o impacto na distribuição proporcional e o aproveitamento técnico dos servidores. Percebe-se ainda a inclusão de processo seletivo como meio de remoção. Há, sim, considerável avanço neste quesito. O projeto em tela mantém a carga horária de 40 horas semanais para os policiais, entretanto, estabelece vedação para o trabalho em expediente diário superior a 8 horas ou de plantão, maior que 12 horas ininterruptas, salvo situação excepcional. Esses limites temporais são importantes porque, em associação com outros fatores, visam preservar a integridade física e mental desses servidores que atuam em atividade comprovadamente estressante. Ainda no caso de prestação de serviço em regime de plantão, havendo sob jornada, passa-se a contar com a possibilidade de indenização no valor proporcional ao vencimento do servidor e não somente com a compensação em dias de folga. Outro importante avanço diz respeito às modalidades de trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais, uma vez que, em outros aspectos, permite-se o cúmpito das horas de sobreaviso como horas relacionadas ao cumprimento da jornada de trabalho. Por vezes, o policial fica acessível ao trabalho na condição conhecida por sobreaviso, permanência ou protidão e nem sempre é compensado por esse esforço extra, nem mesmo por meio de um banco de horas em que pese o impacto dessa disponibilidade nas outras esferas da vida do policial civil e da policial civil. No tocante, às promoções, a novidade está relacionada ao surgimento do critério desenvolvimento profissional, o qual permitirá ao policial ser promovido após o cumprimento de determinados requisitos, a exemplo de boa média de notas na avaliação de desempenho individual, aprovação em cursos ministrados pela Academia da Polícia Civil, entre outras exigências. Importante destacar que a aplicação de penalidade disciplinar ao servidor acaba por prorrogar o prazo para promoção, bem como o período aquisitivo para progressão. De toda forma, por esse critério, o policial poderá chegar ao último nível da carreira com aproximadamente 18 anos de atividade policial, tempo bem inferior em média ao que se observa atualmente. Não mais haverá promoção por antiguidade, pelos critérios especial e aposentadoria, bem como também por merecimento no critério do mérito profissional. Esses últimos estão questionados pelos próprios policiais civis em face dos elementos subjetivos envolvidos na escolha dos promovidos. Essa nova sistemática das promoções concede objetividade e transparência ao processo. Vale ressaltar ainda que permanece as promoções por ato de bravura, por invalidez e pós-mortem. O projeto em análise propõe a reestruturação do quadro de cargos e funções de confiança da Polícia Civil de Minas Gerais, tão importantes para a boa gestão institucional. Essa reestruturação visa garantir uma retribuição financeira justa aos ocupantes desses cargos, por vezes em posição hierárquica de comando ou em posição de assessoria estratégica aos órgãos institucionais, o que implica maiores responsabilidades. A reestruturação proposta visa tornar tais cargos e funções de confiança minimamente atrativos, eis que tem grande importância institucional. Consta ainda que haverá manutenção da equivalência de despesas entre os cargos existentes e os novos. Entretanto, a comissão competente fará essa análise de forma criteriosa no momento oportuno. Um ponto sensível da proposição diz respeito à transformação das carreiras de investigador de polícia e escrivão de polícia no de inspetor de polícia. Percebe-se que as discussões em torno desse tópico têm sido amplas e intensas, de difícil consenso no interior da própria instituição, o que exige grande responsabilidade na condução dessa questão. Considerando seus impactos no cotidiano do exercício da atividade policial civil, contudo, sob a ótica do mérito, entende-se que a criação da nova carreira poderá impactar positivamente nos trabalhos da polícia civil, na medida em que permitirá a superação de impedimentos de ordem burocrática, assim como disputas informais entre investigadores e escrivães no curso das investigações. Espera-se que essa transformação resulte em maior coesão institucional e, por consequência, em ganhos para as investigações. De toda forma, é fundamental que se tenha ciência, que a nova carreira caberá uma complexa gama de atribuições traduzidas em 25 competências, que vão desde o registro de ocorrências policiais e a lavratura de autos de prisão em flagrante, passando pela identificação antropológica de pessoas, a mediação de conflitos, a captação e interceptação de dados, comunicações e informações até a realização de inspeções e operações policiais. Disso decorre que parte expressiva do trabalho da polícia judiciária será efetivada pelos integrantes da nova carreira de inspetor de polícia, os quais serão peça fundamental no processo investigativo em Minas Gerais. Quanto às proposições anexadas, concordamos com a posição da Comissão de Constituição e Justiça, que apontou, conforme ressaltamos anteriormente, obstáculos que viabilizam acolhimento do conteúdo dos projetos de lei complementar 36 de 2020, temática de competência da União, e 51 de 2020, invasão e discricionalidade do Poder Executivo. Assim, essa comissão entende que, quanto ao mérito, é muito bem-vinda a proposição, uma vez que o texto em análise traz importantes modificações com vistas à modernização da Polícia Civil de Minas Gerais, a incluir os aspectos relacionados à estrutura organizacional e ao quadro de servidores com perspectiva de impactos positivos para a atividade investigativa e, por consequência, para o interesse público. De toda maneira, convido-se a aperfeiçoar ainda mais a proposta, sobretudo considerando as diversas sugestões apresentadas por integrantes das entidades representativas das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais, inclusive em audiência pública realizada por esta comissão em 6 de 10 de 2021, tendo por finalidade justamente debater o projeto de lei complementar em análise, apresentamos ao final o substitutivo número 2, que incorpora o conteúdo do substitutivo apresentado pela comissão anterior e ainda, entre outras modificações, propõe possibilitar a denominação de perito-geral ao diretor do Instituto Geral de Polícia Científica, artigo 2º do substitutivo, acrescentar à composição do Conselho Superior de Polícia Civil de Minas Gerais os titulares do Instituto Criminalístico e do Instituto Médico Legal, doutor André Roquette, artigo 7º do substitutivo, estabelecer critérios para o exercício da direção do hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, artigo 18º do substitutivo, acrescentar entre as modalidades de remoção de policial civil, aquela para a preservação da unidade familiar, artigo 32 do substitutivo, estabelecer que o regime de plantão também ocorra durante o período diurno e que o deslocamento para o cumprimento da escala de plantão em localidade diversa da lotação do policial civil possa ser considerado como tempo efetivamente trabalhado, artigo 39 do substitutivo, acrescentar às carreiras policiais civis e de técnico policial de necrópsia, artigo 44 do substitutivo, reduzir o tempo de prorrogação referente ao período aquisitivo para progressão, bem como em relação ao prazo para promoção por desenvolvimento profissional no caso de aplicação de penalidade disciplinar, artigo 51 e 53 do substitutivo, acrescentar ao inciso 5º do parágrafo 4º do artigo 96 da Lei Complementar nº 129 de 2013, a garantia da promoção automática com efeitos retroativos no caso de absolvição do policial civil, artigo 53 do substitutivo. Por fim, recebemos sugestões de emenda de autoria da deputada delegada Sheila e dos deputados sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo e coronel Henrique, que muito contribuíram para o aperfeiçoamento substitutivo nº 2, das quais destacamos integração das carreiras administrativas ao quadro pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais. Propósito de emenda nº 1, supressão do inciso que caracteriza o regime do trabalho policial civil como de disponibilidade permanente e de dedicação exclusiva à função policial civil com atuação em tempo integral observadas as exceções legais. Propósito de emenda nº 3, ampliação para todas as carreiras policiais civis da exigência que a remoção por conveniência da disciplina somente ocorra após abertura de procedimento administrativo disciplinar em que se observe a ampla defesa. Proposta de emenda nº 4, exigência de três anos de atividade jurídica ou estritamente policial para o ingresso na carreira de delegado de polícia. Proposta de emenda nº 8, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 65, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Leio, né? Todo ele, né? Seu presidente. Pois não, deputado Alegria. Desculpa aí, eu tô meio afônico, meio ainda rouco, mas eu não poderia estar aí, mas eu não posso de forma alguma deixar passar uma aprovação de uma coisa tão importante para a minha instituição, para a instituição da Polícia Civil, de uma forma que a gente não tem aí pelo menos mais 24 horas para analisar esse texto colocado tão bem pelo deputado João Leite, que eu tenho certeza, tenho um carinho muito grande pela instituição, tanto quanto eu. até porque ele é oriundo, é filho de um policial civil, de um investigador que prestou grande serviço ao estado de Minas Gerais. Então, eu gostaria, seu presidente, de acordo com o regimento, se houver a possibilidade de pedir vista aí, pelo menos para analisar com mais algum critério necessário, 24 horas desse projeto. Deputado Alegria. O deputado só leu a fundamentação, ele ainda não leu o substitutivo. Mas ele vai ler o substitutivo? Vai ler o substitutivo? Então vamos esperar. Ok. Ok, obrigado. Deputado João Leite. Deputado João Leite, vossa excelência, tem a palavra novamente. Seguimos aqui, querido deputado delegado Eli Grilo, lembrando aí de meu pai, Valdemar Leite da Silva. Eu tive a honra de ser mascote do time de futebol da Polícia Civil, viu? Tempo que nós tínhamos muitos craques na Polícia Civil. Substitutivo número 2. Passo a fazer a leitura, portanto, do substitutivo número 2. Altera a lei complementar número 129, de hoje, de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 14 da lei complementar número 129, de 8 de novembro de 2013, passa a figurar com a seguinte redação. Parágrafo único. São atividades privativas da Polícia Civil de Minas Gerais, a polícia tecno-científica e o processamento e o arquivo de identificação civil e criminal. Artigo 2º. O artigo 17 da lei complementar número 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. São órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais. 1º. De direção superior. A. Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. B. Chefia de junta da Polícia Civil de Minas Gerais. C. Corregidoria Geral da Polícia Civil. 2º. De assessoramento superior. A. Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. B. Câmara Disciplinar. 3º. De assessoramento. A. Gabinete da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais. B. Agência Central de Inteligência. C. Centro de Planejamento e Operações. D. Assessorias Jurídicas. E. Assessoria de Relações Institucionais. F. Assessoria de Planejamento Institucional. G. Assessoria de Comunicação. H. Controlaria Setorial. I. Inspetoria Geral. J. Secretaria Geral. 4º. De direção. A. Academia de Polícia Civil com oito unidades, a elas subordinadas. B. Hospital da Polícia Civil com sete unidades, a elas subordinadas. C. Instituto de Identificação com três unidades, a elas subordinadas. D. Instituto Geral de Polícia Científica. E. Superintendência de Tecnologia e Sistemas com quatro unidades, a elas subordinadas. F. Superintendência de Logística e Finanças com dez unidades, a elas subordinadas. G. Superintendência Regionais da Polícia Civil. H. Superintendência de Polícia Civil da Capital. I. Superintendência de Polícia Especializada. J. Superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção. Parágrafo primeiro. Integro a estrutura da Corregedoria Geral de Polícia Civil, que se refere à linha C, do inciso 1 do CAPT, as seguintes unidades. I. Corregedoria Geral de Polícia Civil. II. Assessoria técnica. III. Coordenação administrativa. IV. Corregedoria auxiliares, as quais se subordinam às subcorregedorias regionais de Polícia Civil. V. Núcleo de Orientação, Prevenção e Controle. VI. Comissões processantes. VII. Turma recursal. Parágrafo segundo. Integro a estrutura do Instituto Geral de Polícia Científica, que se refere à linha D, do inciso 4 do CAPT, as seguintes unidades. I. Direção adjunta de A, criminalística. B. Medicina legal. II. Assessoria técnica. III. Direção administrativa, a qual se subordinam as seguintes unidades. A. Gerência de qualidade. B. Gerência de logística e finanças. IV. Superintendências regionais de Polícia Científica e seus respectivos núcleos regionais de Polícia Científica. V. Instituto de Criminalística. VI. Instituto Médico Legal, doutor André Roquete. VII. Central de Custódia da Polícia Civil de Minas Gerais e suas unidades regionais. Parágrafo terceiro. Integro a estrutura das superintendências regionais de Polícia Civil, a que se refere à linha G, do inciso 4 do CAPT, as seguintes unidades. I. Delegacias regionais de Polícia Civil. II. Delegacias de Polícia Civil. III. Pós-de-atendimento da Polícia Civil. Parágrafo quarto. Integro a estrutura da superintendência de Polícia Civil da capital, a que se refere à linha G, do inciso 4 do CAPT, as seguintes unidades. I. Delegacias regionais de Polícia Civil. Delegacias regionais de Polícia Civil. A que se refere à linha G, do inciso 4 do CAPT, as seguintes unidades. Um, Departamento Estadual de Operações Especiais. Dois, coordenadoria aerotática da Polícia Civil de Minas Gerais. Três, coordenadoria de Recursos Especiais. Quatro, unidades especiais de confins e pampulha. Delegacia de repressão a ações criminosas organizadas. Delegacia anti-sequestro e delegacia de combate à corrupção. Cinco, canil central. Parágrafo sétimo. A estrutura complementar e as competências das unidades da Polícia Civil de Minas Gerais serão estabelecidas em decreto. Parágrafo oitavo. As delegacias de Polícia Civil de âmbito territorial e de atuação especializada são dirigidas por delegados de polícia. As delegacias regionais de Polícia Civil por delegados de polícia de nível 3 ou nível especial. E a Agência Central de Inteligência, a Academia de Polícia Civil, o Instituto de Identificação, a Superintendência e os Departamentos de Polícia por delegados de polícia de nível especial, todos em atividade. Parágrafo nono. A direção por delegados de polícia nível 3 ou nível especial que se refere ao parágrafo oitavo fica condicionada à pré-qualificação do servidor na forma regulamentar. Parágrafo dez. Os parâmetros mínimos para a criação, extinção e classificação de delegacias de Polícia Civil serão estabelecidos em decreto. Parágrafo onze. Os membros das comissões processantes da turma recursal, a que se refere o inciso seis e sete do parágrafo primeiro, serão designados por ato do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo doze. O titular do Instituto Geral de Polícia Científica, em suas ausências ou em seus impedimentos eventuais, será substituído automática e alternadamente pelos titulares da direção adjunta de criminalística e da direção adjunta de medicina legal. Parágrafo treze. O titular do Instituto Geral de Polícia Científica será denominado perito geral, sendo que essa denominação não implica criação de cargo público. Artigo terceiro. O capítulo do artigo 18 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. A chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, órgão de direção superior da Polícia Civil de Minas Gerais, será exercida pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo quarto. O artigo 20 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22 da Lei Complementar nº 129, de 2013, Terceiro, propor ao governador do Estado o aumento do efetivo e prover, mediante delegação, os cargos dos quase pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais. Oitavo, decidir sobre a situação funcional e administrativa dos processos civis, inclusive sobre propósito de demissão e editar atos de promoção nos termos dessa lei complementar. 11. Designar servidores para exercer a titularidade de órgãos e unidades da Polícia Civil de Minas Gerais, nos termos dessa lei complementar. Artigo 6º. Capto do artigo 24 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. O Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais, órgão deliberativo e de assessoramento superior da Polícia Civil, tem a função de auxiliar a chefia da Polícia Civil e possui a seguinte estrutura. Artigo 7º. O artigo 25 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. Compõe o Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais os titulares dos seguintes órgãos e unidades. 1. Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, que o presidirá. 2. Chefia de Junto da Polícia Civil. 3. Corregedoria Geral da Polícia Civil. 4. Agência Central de Inteligência. 5. Inspetoria Geral. 6. Academia de Polícia Civil. 7. Instituto Geral de Polícia Científica. 8. Superintendência de Tecnologia e Sistema. 9. Superintendência de Logística e Finanças. 10. Superintendência de Polícia Civil. 11. Superintendência de Polícia Civil da Capital. 12. Superintendência de Polícia Especializada. 13. Superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção. 14. Instituto de Criminalística. 15. Instituto Médico Legal Dr. André Roquete. 16. Superintendências Regionais de Polícia Científica. Artigo 8º. O inciso 6 do artigo 26 da Lei Complementar nº 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. 6. Propor ao chefe da Polícia Civil a remoção de servidores por conveniência da disciplina por maioria simples após a instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 9º. O artigo 27 da Lei Complementar nº 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. O presidente do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais será substituído em suas ausências ou em seus impedimentos eventuais automáticos e sucessivamente pelo chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e pelo corredor-geral da Polícia Civil. Artigo 10. O artigo 29 da Lei Complementar nº 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. Compõe o órgão especial do Conselho Superior de Polícia Civil de Minas Gerais. Matheus. O chefe da Polícia Civil, que o presidirá. O chefe adjunto da Polícia Civil. O corredor-geral da Polícia Civil. O diretor da Academia de Polícia Civil. O superintendente de Polícia Civil da capital. O superintendente de Polícia Especializada. O superintendente de Operações Especiais e Combate à Corrupção. Os três superintendentes regionais de Polícia Civil mais antigos na função. Artigo 11. Fica acrescentado à Lei Complementar nº 129, 2013, o seguinte artigo 29A. Artigo 29A. Compete ao órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. 1. Julgar recursos contra decisão que negar a instauração de inquérito policial. 2. Julgar recursos contra atos de delegado de polícia titular de órgão de direção superior, de órgão de assessoramento e de órgão de direção que tenha avocado inquéritos policiais ou outros procedimentos formais. 3. Deliberar sobre o previsto no artigo 6 a 10 do artigo 26, quando relacionado com a carreira de delegado de polícia. Artigo 12. O capítulo inciso 2 do artigo 30 da Lei Complementar nº 129, 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. A Câmara disciplinar será presidida pelo chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais e composta na forma de decreto competindo-lhe. Propor ao chefe da Polícia a remoção de servidores por conveniência da disciplina, por maioria simples, após instauração de procedimentos disciplinares. Artigo 13. Fica acrescentada a Lei Complementar nº 129, 2013, o seguinte artigo 32A. Artigo 32A. Corregedor-Geral da Polícia Civil será escolhido entre os integrantes em atividade do nível final de carreira de delegado de polícia que tenha no mínimo 20 anos de efetivo exercício na função de policial civil e será nomeado pelo governador do Estado para mandato de dois anos admitido a sua recondução por igual período. Parágrafo único. O Corregedor-Geral de Polícia Civil equipara-se à subsecretária de Estado, inclusive para fins de direitos e vantagens. Artigo 14. Os incisos 1 e 3 do CAPT e o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. 1. Praticar atos de correção, promover o controle de qualidade do serviço e editar introduções sobre a execução das funções de competência da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como zelar pela correta execução dessas funções. 3. Determinar a instauração de procedimentos disciplinares e, sobre eles, concluir e decidir, bem como instaurar a inquérito policial, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos para apurar transgressões disciplinais e infrações penais imputadas a servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 1º. Acolhida a proposta que trata o inciso 10 do CAPT, enquanto durar o afastamento, o servidor da Polícia Civil de Minas Gerais poderá ser designado provisoriamente mantida a sua lotação para exercer suas funções em unidade ou órgão diverso daquele em que se encontra lotado, respeitado o limite territorial da superintendência de Polícia Civil em que estiver prestando serviço. Artigo 15, fica acrescentado à sessão 4, capítulo 2, do título 2 da Lei Complementar nº 129, de 2013, o seguinte artigo 34A. Artigo 34A, composição do quadro de distribuição de pessoal e a remoção de servidor da Corregedoria Geral de Polícia Civil, se condiciona à proposição do Corregedor Geral de Polícia Civil, facultado no primeiro caso, que a escolha ocorra mediante processo seletivo próprio para atividade. correcional. Artigo 16, os incisos 1 e 2 do CAPT do artigo 36 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo os parágrafos 6º e 7º a seguir. Artigo 36. Artigo 36. Artigo 36, 1, realizar o recrutamento, a seleção, a formação técnico-profissional, o aperfeiçoamento das atividades de administração e pagamento de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais. 2, planejar e realizar curso de treinamento, aperfeiçoamento e especialização para servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, podendo convocá-los para esse fim. Parágrafo 6º. A Academia de Polícia Civil poderá estabelecer intercâmbio e formalizar parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas para a realização de atividades de capacitação, recrutamento e seleção de pessoal. Parágrafo 7º. O tempo do curso de formação técnico-profissional na Academia de Polícia Civil dos candidatos aprovados no concurso público para ingresso em cargo das carreiras policiais civis será considerado como tempo de exercício de atividade de natureza estritamente policial, com efeitos inclusive para aquisição de adicionais por tempo de serviço e aposentadoria. Artigo 17. O título da sessão 3, do capítulo 3, do título 2, da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a ser do Hospital da Polícia Civil. Artigo 18. O capítulo do artigo 37 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo os parágrafos 2º e 3º a seguir, passando o seu parágrafo único a vigorar como o parágrafo 1º. Artigo 37. O Hospital da Polícia Civil tem por finalidade prestar assistência de natureza médica hospitalar, ambulatorial, odontológica, psicológica, psicossocial, para os servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e seus dependentes, realizar perícias médicas e fazer cumprir as determinações do regulamento do plano de assistência à saúde da Polícia Civil. Parágrafo 1º, assistência que trata o CAP, que se estende aos ex-integrantes da Guarda Civil e do Corpo de Fiscais do Trânsito e seus dependentes na forma do regulamento. Parágrafo 2º, a direção do Hospital da Polícia Civil será exercida por servidor efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais, que tenha comprovado experiência em gestão hospitalar ou especialização em administração e saúde e que preferencialmente seja graduado em medicina. Parágrafo 3º, o hospital manterá programas contínuos de fomento às atividades físicas, combate ao sedentarismo, promoção da ergonomia no ambiente de trabalho, prevenção de suicídio, sem prejuízo de outras medidas voltadas à promoção da saúde do servidor. Artigo 19, o título da seção 4 do capítulo 3 do título 2 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a ser do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 20, o artigo 38 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38, o Instituto de Identificação da Polícia Civil tem por finalidade erigir e executar os trabalhos técnicos relacionados à coleta, à análise, à classificação e às pesquisas datiloscópicas no campo da identificação civil e criminal no Estado, competindo-lhe, um, processar e emitir a carteira de identidade civil, dois, oferecer suporte à investigação criminal por meio da identificação datiloscópica de pessoas, três, expedir orientações normativas acerca das atividades de análise, classificação, pesquisa e confronto datiloscópico, quatro, definir a identidade de pessoas por meio da datiloscopia sem prejuízo da atuação da perícia criminal, cinco, certificar a identidade civil perante órgãos públicos e privados, seis, controlar, manter sob sua guarda e gerir os arquivos onomásticos, os de impressões digitopapilares, os de registros criminais, os de mandados de prisão e alvaraz de soltura, bem como os de vida pregressa dos indiciados e a estatística judiciária criminal, artigo 21, o título da seção 5 do capítulo 3, do título 2 da lei complementar número 129 de 2013, passa a ser da superintendência de tecnologia e sistemas, artigo 22, o artigo 39 da lei complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 39, a superintendência de tecnologia e sistemas tem por finalidade desenvolver, coordenar, gerenciar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à tecnologia da informação, à informática e à comunicação, competindo-lhe, um, promover o aperfeiçoamento, a expansão e a modernização dos equipamentos, dos serviços e dos sistemas de tecnologia e da informação da Polícia Civil. 2. Elaborar e fiscalizar a política de segurança e acesso à informação no âmbito da Polícia Civil. 3. Realizar a administração de segurança dos sistemas em uso nos órgãos e nas unidades da Polícia Civil de Minas Gerais. 4. Gerenciar os bancos de dados e sistemas de responsabilidade da Polícia Civil. Artigo 23, o título da seção 6 do capítulo 3 do título 2 da lei complementar número 129 de 2013, passa a ser do Instituto Geral de Polícia Científica. Artigo 24, o artigo 41 da lei complementar número 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41, o Instituto Geral de Polícia Científica, órgão de caráter permanente, é a unidade administrativa técnica e de pesquisa que tem por finalidade coordenar e articular ações para a realização de exames periciais criminais e médicos legais, custódia de vestígios, bem como promover estudos e pesquisas inerentes à produção de provas objetivas para subsidiar as atividades de investigação criminal, o exercício da polícia judiciária e o processo judicial criminal competindo-lhe. Um, gerir, planejar, organizar, coordenar, orientar, administrar o funcionamento, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar a gestão e execução do serviço de perícia oficial de natureza criminal no Estado. Dois, estabelecer técnicas e métodos relativos à perícia criminal e à medicina legal para maior eficiência, eficácia e efetividade dos exames periciais. Três, promover articulação entre o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, doutor André Roquete, e entre os demais órgãos da perícia oficial no âmbito nacional e internacional. Quatro, remover perito criminal e perito médico-legista por permuta nos limites territoriais da Superintendência Regional de Polícia Científica e apresentar a proposta ao chefe de Polícia Civil de Minas Gerais nos demais casos de remoção, controlando a distribuição de integrantes das referidas carreiras em unidades da Polícia Civil de Minas Gerais. Cinco, auxiliar os órgãos em unidades da Polícia Civil quanto à medicina legal e à perícia criminal. Seis, assegurar a autonomia técnica, científica e funcional no exercício da atividade pericial. Sete, manter intercâmbio com órgãos e instituições relacionadas com áreas técnico-científicas. Oito, divulgar estudos e trabalhos científicos relativos à perícia oficial de natureza criminal. Nove, gerenciar a elaboração e a celebração de convênios com órgãos e instituições, visando a captação de fontes de financiamento para o aprimoramento e desenvolvimento de atividades desempenhadas no âmbito das unidades vinculadas ao Instituto Geral de Polícia Científica. Dez, planejar, estabelecer e priorizar as necessidades logísticas de pessoal para a realização das atividades de perícia criminal e de medicina legal e subsidiar as atividades de suprimento de recursos desempenhadas pela Superintendência de Logística e Finanças. Onze, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas por peritos criminais e por peritos médico-legistas e demais servidores lotados em suas unidades e fiscalizar o cumprimento do regime de trabalho policial civil e do regime disciplinar que estão sujeitos no que for pertinente. Doze, expedir normas técnicas de efeitos internos para organização de seus serviços. Treze, guardar e manter o controle de bens apreendidos ou arrecadados que se vincule a procedimentos investigativos padronizando procedimentos de custódia. Quatorze, designar perito criminal ou perito médico-legista para a realização de diligências por até 30 dias e unidade diversa de sua lotação na esfera de sua competência. Quinze, interagir com órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos diversos poderes e com a sociedade civil nos assuntos relacionados à perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo primeiro, o Instituto Geral de Polícia Científica será dirigido alternadamente por perito criminal e por perito médico-legista que estejam em atividade e no último nível da carreira, exigidos no mínimo 15 anos de efetivo exercício. Parágrafo segundo, os peritos criminais e os peritos médicos-legistas lotados nos núcleos regionais de polícia científica serão subordinados administrativamente ao Instituto Geral de Polícia Científica e às suas respectivas superintendências regionais de polícia científica às quais cabe 1. O suporte consistente no provimento dos recursos logísticos com apoio da superintendência de logística e finanças. 2. Avaliação de desempenho pertinente ao exercício das atribuições funcionais. 3. O acompanhamento das atividades desenvolvidas por peritos criminais, peritos médicos-legistas e demais servidores lotados em suas unidades. 4. A fiscalização do cumprimento do regime de trabalho a que estão sujeitos os peritos criminais, os peritos médicos-legistas e demais servidores lotados em suas unidades. Parágrafo terceiro, a perícia oficial criminal é exercida por perito criminal e perito médico-legista com formação superior específica, detalhada em regulamento. Parágrafo quarto, o Instituto Criminalística tem por finalidade dirigir, gerir, planejar, orientar, coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades de perícia criminal e assessorar o titular do Instituto Geral de Polícia Científica em assuntos pertinentes à criminalística. Parágrafo quinto, o Instituto Médico Legal tem por finalidade dirigir, gerir, planejar, orientar, coordenar, avaliar, controlar, fiscalizar e executar as atividades pertinentes às áreas da medicina legal e da odontologia legal e assessorar o titular do Instituto Geral de Polícia Científica nos assuntos correspondentes. Parágrafo sexto, a direção do Instituto Médico Legal, doutor André Roquette, e do Instituto de Criminalística será exercida respectivamente por perito médico-legista e por perito criminal que esteja efetivo exercício no último nível de carreira por propósito do titular do Instituto Geral de Polícia Científica ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo sétimo, a chefia das superintendências regionais de Polícia Científica e dos núcleos regionais de Polícia Científica será exercida alternadamente por perito criminal e por perito médico-legista por proposta do titular do Instituto Geral de Polícia Científica ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo oitavo, o Instituto Geral de Polícia Científica poderá, mediante contrapartida financeira e desde que haja disponibilidade de recursos humanos e materiais sem prejuízo para as atividades de competência da Polícia Civil, realizar perícias por meio de convênios firmados com instituições públicas federais, estaduais ou municipais. Artigo 25, o artigo da Lei Complementar, nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 42, ao Instituto Geral de Polícia Científica será destinada parcela do orçamento total da Polícia Civil compatível e adequada para custear e investir na perícia oficial de natureza criminal e na cadeia de custódia, nos termos da Lei Federal nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, sem prejuízo de eventuais recursos oriundos de outras fontes. Parágrafo primeiro, sobre a parcela que se refere o CAPT incidirão apenas os cortes derivados de contingenciamento de verbas, observada a proporcionalidade com as demais rubricas orçamentárias. Parágrafo segundo, o Instituto Geral de Polícia Científica participará quanto aos temas de sua competência na elaboração da proposta orçamentária da Polícia Civil de Minas Gerais e será responsável pela execução do orçamento que lhe for destinado contando com o apoio da unidade responsável pela gestão das compras no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 26, o artigo 43 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43, no exercício da atividade de perícia oficial criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional ao perito criminal e ao perito médico-legista, cabendo-lhes a realização de perícias oficiais de natureza criminal. Artigo 27, o título da sessão 7 do capítulo 3, do título 2 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a ser da Superintendência de Logística e Finanças. Artigo 28, o artigo 44 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, a Superintendência de Logística e Finanças tem por finalidade garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento administrativo da Polícia Civil em consonância com as diretrizes estratégicas desse órgão e observar das competências específicas da Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa e do Centro de Serviços Compartilhados. Compete-lhe, um, auxiliar na elaboração do planejamento e da proposta orçamentária da Polícia Civil, acompanhar sua execução e aviabilizar a prestação de contas correspondente. 2, admitir, organizar, orientar e supervisionar a prestação de serviços terceirizados de apoio administrativo para os órgãos e as unidades da Polícia Civil de Minas Gerais nas atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância patrimonial, transportes, copeiragem, reprografia, abastecimento de energia e água e manutenção de instalações e suas dependências. 3, guardar e manter o controle de bens apreendidos ou arrecadados que não se vinculem à inquérito policial ou termos circunstanciados de ocorrência e realizar os respectivos leilões, inclusive de bens inservíveis para a Polícia Civil de Minas Gerais, nas hipóteses legais com a contabilização e a destinação dos recursos para a manutenção da Polícia Civil. 4, planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestão de compras públicas, de gestão logística e patrimonial e de viagens a serviço e concessão de diárias ao servidor. 5, coordenar, orientar e executar as atividades de administração financeira e contabilidade da Polícia Civil. 6, manter a gestão de arquivos e de documentos e atuar na preservação da memória institucional da Polícia Civil. 7, prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da Polícia Civil. 8, gerenciar a elaboração e a celebração dos termos de doação, convênio, contrato e instrumento congênero. 9, auxiliar na captação e no monitoramento de convênios federais, emendas estaduais e outras fontes de financiamento em conjunto com a assessoria de planejamento institucional da Polícia Civil. Artigo 29. Artigo 29. Fica acrescentado ao capítulo 3 do título 2 da Lei Complementar nº 129, de 2013, a seguinte redação 8, composta pelo artigo 44a a seguir, sessão 8ª, da superintendência de Polícia Civil da capital, da superintendência de Polícia Especializada, da superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção e das superintendências regionais da Polícia Civil da capital, a superintendência de Polícia Civil da capital, a superintendência de Polícia Especializada, a superintendência de Operações Especiais e Combate à Corrupção e as superintendências regionais de Polícia Civil têm por finalidade planejar, coordenar e supervisionar a execução de investigação criminal e das funções de Polícia Judiciária e desconcentrar as demais atividades da Polícia Civil no seu âmbito de atuação, competindo-lhes, um, orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar servidores e unidades e assegurar a uniformidade de procedimentos. Dois, incubir policial civil da realização de diligências por período de até 30 dias e unidades diversas de sua lotação. Três, propor à chefia da Polícia Civil a ampliação de competência circunscricional de policial civil e por período superior a 30 dias. Quatro, decidir sobre conflito de atribuições em matéria de investigação criminal e exercício da Polícia Judiciária na área de sua atuação. Cinco, controlar a distribuição de servidores e unidades da Polícia Civil sob sua subordinação. Seis, gerir a alocação de recursos materiais no âmbito circunscricional das unidades sob sua subordinação. Sete, interagir em sua circunscrição com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, dos diversos poderes e com a sociedade civil. Oito, monitorar índice de criminalidade no âmbito de sua atuação e adotar medidas para a melhoria dos indicadores correspondentes. Nove, realizar aquisições, executar despesas e firmar contratos, convênios e acordos de cooperação técnica nos termos de resolução do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Dez, planejar as necessidades logísticas e de pessoal para a realização das atividades de polícia judiciária e de investigação criminal e subsidiar o suprimento de recursos pela superintendência de logística e finanças. Parágrafo único. A casa de custódia cabe receber, recolher e custodiar o policial civil da ativa, o exonerado a pedido ou aposentado, mesmo aquele que tenha sido demitido do cargo ou tenha caçado a aposentadoria em virtude de condenação, submetido a procedimento de natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal. Artigo 30. O parágrafo terceiro do artigo 47 da Lei Complementar nº 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. Parágrafo terceiro. É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em decorrência de procedimentos disciplinares, enquanto houver a possibilidade de recurso administrativo da decisão. Artigo 31. Os incisos 1, 4, do artigo 49 da Lei Complementar nº 129 de 2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49. 1. Ajuda de custo em caso de remoção ex ofício que importe em alteração do domicílio no valor de um mês de remuneração do servidor. 4. Gratificação por encargo de curso ou concurso de competência da Academia de Polícia Civil nos termos do decreto. Artigo 32. Os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 129 de 2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. Ao policial civil da ativa será assegurado pelo Estado a título de indenização para aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% do vencimento básico do nível 1 da carreira de inspetor de polícia a ser pago anualmente no mês de abril. Artigo 52. A remoção de ocupante de cargo dos quase pessoal da Polícia Civil, caracterizada pela mudança de unidade de trabalho na estrutura organizacional da instituição, ocorrerá 1. Por processo seletivo, 2. Por permuta, 3. Ex-ofício, 4. Para acompanhar cônjuge ou companheiro que seja servidor público estadual e que tenha sido removido ex-ofício, 5. Por motivo de saúde do policial civil ou de filho, cônjuge, companheiro, pais ou irmãos com comprovada dependência financeira, superviniente à designação ou última remoção e atestada necessidade clínica e psicossocial da medida pelo Hospital da Polícia Civil, consideradas a disponibilidade de tratamento adequado na localidade e a possibilidade de deslocamento. 6. Por conveniência da disciplina, respeitado o limite territorial, respeitado o limite territorial da superintendência da Polícia Civil, em que estiver prestando serviços. 7. Para preservação da unidade familiar. 8. A pedido, parágrafo único, a remoção a que se refere o CAPT será instruída com nota técnica, elaborada por comissão permanente de remoções, com a análise comparativa que abrangerá no que couber as seguintes variáveis. 1. Quanto às unidades de origem e destino. A. O quadro de pessoal previsto em lei, o efetivamente ocupado. B. As estatísticas de demanda e de produtividade. 2. Quanto aos servidores. A. O currículo profissional e a capacitação para desempenho das atividades na unidade de destino, facultada a realização de entrevistas. B. O histórico de produtividade, os afastamentos dos antecedentes correcionais. C. O prognóstico de permanência na carreira. 3. Quanto à conveniência administrativa, a análise do impacto da remoção no equilíbrio na distribuição proporcional e no aproveitamento técnico dos servidores disponíveis, entre outros fatores reputados relevantes para a fundamentação do ato. Artigo 33. Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 129, de 2013, os seguintes artigos 52A, 52B, 52C e 52D. Artigo 52A. O processo seletivo a que se refere ao inciso 1 do capítulo do artigo 52 será aberto pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, mediante edital que estabeleça os seguintes parâmetros. 1. A justificativa para o provimento da vaga específica. 2. Os requisitos para inscrição dos servidores. 3. Os critérios de decisão para a seleção do servidor a ser removido. Artigo 52B. A remoção por permuta que se refere ao inciso 2 do capítulo do artigo 52 observará os seguintes requisitos. 1. A anuência formal das chefias imediatas. 2. O prognóstico de permanência na carreira dos servidores não inferior a três anos. Artigo 52C. A remoção ex officio a que se refere ao inciso 3 do capítulo 52 poderá ocorrer. 1. Para viabilizar o provimento de cargos em comissão dos órgãos de direção superior de associaramento ou de direção da Polícia Civil de Minas Gerais. 2. Quando se frustrar o processo seletivo a que se refere ao artigo 52A. 3. Para atender especial interesse público, mediante ato fundamentado pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais. Parágrafo 1º para fins do disposto do inciso 2 do capítulo. 1. Considera-se frustrado o processo seletivo quando 1. Não se inscreverem concorrentes. 2. Todos os concorrentes inscritos forem desclassificados. Parágrafo 2º. A remoção ex officio fundamentada no inciso 2 do capítulo. 3. Deverá ser demonstrada a prevalência técnica do servidor removido em comparação com os concorrentes desclassificados com base no parâmetro que se refere ao inciso 3 do artigo 52A. Parágrafo 3º. A remoção ex officio fundamentada no inciso 3 do capítulo. 3. Deverá ser precedida de procedimento administrativo instruído com a nota técnica da comissão permanente de remoções e implicará publicação no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais da decisão com as razões do ato do chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Artigo 52D. A remoção para preservação da unidade familiar. A que se refere o inciso 7 do capítulo do capítulo do capítulo do artigo 52 observará os seguintes requisitos. 1. Aprovação no estágio probatório. 2. Disponibilidade vaga na unidade de destino. 3. Comprovação do casamento civil ou da união estável nos termos da lei. 4. Apresentação de documentação que comprove o município de residência do núcleo familiar do policial civil. 5. Formalização do pedido de remoção. Artigo 34. O artigo 53 da lei complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. São requisitos para a remoção de policial civil por conveniência da disciplina. 1. A abertura de procedimento administrativo disciplinar no qual se observará a ampla defesa e seu processamento pela corrigidoria geral de polícia civil. 2. Motivação do ato. 3. A aprovação da proposta de remoção por maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. 3. No caso de delegado de polícia. Artigo 35. Artigo 54 da lei complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54. É assegurar ao policial civil quando comprovar não ter sido autor da transgressão disciplinar o direito de revisão do ato de remoção com a consequente percepção da ajuda de custo correspondente nos termos dessa lei complementar caso requeira formalmente a lotação na unidade de origem. Artigo 36. O artigo 55 da lei complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55. O titular do órgão de direção ou do órgão de direção superior a que estiver subordinado o servidor removido poderá conceder o prazo de até 15 dias úteis para que o servidor se apresente à unidade de destino, período que será computado como efetivo exercício, desde que justificadas as necessidades de mudança de residência e a impossibilidade de fazê-la sem o uso do benefício previsto neste artigo. Artigo 37. O artigo 56 da lei complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. A remoção de policial civil durante o gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou licença para tratamento de saúde, somente produzirá efeitos após o término do afastamento do policial. Artigo 38. O artigo 58 da lei complementar número 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 58. A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de 40 horas. A carga horária semanal de trabalho dos policiais civis é de 40 horas, vedado o cumprimento de expediente diário superior a 8 horas ou de plantão superior a 12 horas ininterruptas, salvo em caráter excepcional para a conclusão de determinada atividade policial civil. Parágrafo 1º. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, por regulamento, mediante prévia aprovação do Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais, disporá sobre 1. A duração mínima e máxima do turno em cada modalidade de jornada de trabalho. 2. O percentual máximo de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade sobreaviso. O cumprimento de jornada na modalidade teletrabalho, obedecidas às regras estabelecidas para o Poder Executivo. 4. O modelo de formulário de controle de frequência. 5. O prazo para compensação de saltos positivos ou negativos da carga horária de trabalho que está sujeito a servidor. Parágrafo 2º. A elaboração dos planos de horário de trabalho e opção entre as diferentes modalidades de cumprimento de jornada pelos titulares das unidades da Polícia Civil. será fundamentada com base nos correspondentes histórias estatísticas de demanda e produtividade. Artigo 39. Ficam acrescentados ao capítulo 4 do título 3 da Lei Complementar nº 129, 2013, os seguintes artigos 58A, 58B e 58C. Artigo 58A. Os ocupantes de carga das carreiras policiais e serviços sujeitam-se ao regime de trabalho policial e civil que se caracteriza, um, pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, pelo cumprimento de jornadas normais e excepcionais expedientes sobre avisos e plantões e por convocações a qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, independentemente de escala de trabalho, garantidas em caso de se exceder a carga horária prevista em lei, as compensações devidas. 2. Pelo dever de imediata atuação, sempre que presenciar a prática de infração penal, independentemente da carga horária semanal de trabalho, do repouso semanal e das férias respeitadas, as normas técnicas de segurança. 3. Pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora dele. Parágrafo 1º. Na imposta que trata o inciso 2 do CAPT, diante da impossibilidade de atuação decorrente de condições adversas, por exposição a risco desproporcional à incolumidade do policial civil ou de terceiros, o ocupante de cargo da carreira policial civil deverá acionar apoio para o atendimento do evento. Parágrafo 2º. O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade diversa da lotação prisal civil em qualquer região do Estado ou fora dele considera-se como tempo efetivamente trabalhado. Artigo 58b. A prestação de serviço em regime de plantão ocorrerá no período noturno diurno, nos finais de semana, nos feriados e em dias de ponto facultativo observados. Parágrafo 1º. O efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividade de competência da Polícia Civil. Parágrafo 2º. O prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pelo policial civil. Parágrafo 3º. O descanso imediato subsequente pelo período mínimo de 12 horas. Parágrafo 4º. O cumprimento da carga horária semanal de trabalho. Parágrafo 5º. A compensação em dias de folga ou a compensação por indenização de sobrejornada no valor proporcional ao vencimento do servidor, por ato do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, nos termos do regulamento. Parágrafo único. A compensação por indenização de sobrejornada, que se refere ao inciso 5º do CAPT, será condicionada à implementação de controle eletrônico de ponto e à disponibilidade financeira orçamentar do Poder Executivo. Artigo 58C. Será computado com o cumprimento de jornada o tempo em que o servidor estiver de sobreaviso, prontidão ou permanência fora do seu local de trabalho e durante o seu período de descanso aguardando acionamento. Observados 1. Aplicação de fator para conversão de tempo de sobreaviso em horas de trabalho na forma de regulamento. 2. A autorização de sua chefia imediata. 3. O registro nos instrumentos, nos sistemas de controle de frequência. Parágrafo 1º. Em caso de deslocamento para a unidade da Polícia Civil de Minas Gerais ou para cumprimento de dirigência externa, a jornada do servidor passa a ser computada como plantão durante o tempo correspondente à efetiva prestação de serviços. Parágrafo 2º. Durante o período de sobreaviso, o servidor deverá permanecer acessível aos meios de comunicação determinados para sua chefia imediata e em condições de pronto deslocamento para a unidade de trabalho ou outro local, conforme a necessidade do serviço. Parágrafo 3º. Para fins do disposto do CAPT, consideram-se equivalentes às expressões sobreaviso, prontidão e permanência. Artigo 40. Ficam acrescentados ao artigo 62 da Lei Complementar nº 129, de 2013. Os seguintes parágrafos, 4º e 5º. Artigo 62. Artigo 62. Parágrafo 4º. O policial civil aposentado por invalidez será submetido à reavaliação por junta médica oficial, quando houver indício de recuperação de sua capacidade laborativa sob pena de suspensão do provento. Parágrafo 5º. Verificada a recuperação da capacidade laborativa, que se refere ao parágrafo 4º. O policial civil reassumirá suas funções ou será submetido a ajuste funcional à critério da diretoria de perícias médicas do Hospital da Polícia Civil. Artigo 41. O parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. Parágrafo 1º. Afastamento a que se refere o inciso 1 do CAPT não será concedido ao policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido a procedimento administrativo disciplinar. Artigo 42. Inciso 3 do CAPT do artigo 70 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70. 3. Exercer cargo ou atividade definidas na forma de decreto. Artigo 43. Fica acrescentado ao artigo 72 da Lei Complementar nº 129, de 2013, o seguinte parágrafo 3º. Artigo 72. Parágrafo 3º. Os requisitos para a instrução do requerimento de aposentadoria dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais serão estabelecidos por meio de resolução do chefe da Polícia Civil. Artigo 44. O artigo 76 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76. As carreiras policiais civis são as seguintes. As carreiras são as seguintes. Um, delegado de polícia. Dois, inspetor de polícia. Três, perito criminal. Quatro, perito médico legista. Cinco, técnico policial de necrópsia. Parágrafo único. Integra ainda o quadro pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais as carreiras administrativas instituídas na forma de lei específica. Artigo 45. O inciso 5 do parágrafo 1º e o parágrafo 3º do artigo 79 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao parágrafo 1º os incisos. Os incisos 14 e 15 a seguir. Artigo 79. Parágrafo 1º. 5º. Exercer soluções pertinentes à identificação civil e criminal. 14º. Acessar de forma irrestrita no desempenho das atividades prejudiciárias os bancos de dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais ou órgão congênere com informações sobre veículos e condutores em tempo real e independentemente de solicitação a terceiros. 15º. Planejar, coordenar, prestar assessoramento técnico e executar sempre que necessário atividades nas áreas de logística, saúde, assistência psicossocial, contabilidade, tecnologia, estatística, biblioteconomia, comunicação, educação, apoio jurídico, engenharia, arquitetura e outras, conforme o perfil profissional sem prejuízo às atribuições específicas. Parágrafo 3º. A coleta de vestígios em locais de crime compete com primazia ao perito criminal, assegurada a máxima preservação por parte daqueles que primeiro chegarem ao local, o qual, depois de liberado, sujeita-se a análise dos inspetores de polícia para obtenção de outros elementos que possam subsidiar a investigação criminal. Artigo 46. O parágrafo 6º do artigo 81 e o artigo 83 da lei complementar, número 129-2013, passo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81, parágrafo 6º. Não há subordinação hierárquica entre o inspetor de polícia, o perito criminal e o médico legista. Artigo 83, o ingresso nas carreiras, a que se refere o artigo 76, depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira. Parágrafo 1º. Caberá privativamente à Academia da Polícia Civil a realização 1, na fórmula edital do concurso público a que se refere o CAPT, admitida terceirização no todo em parte sob supervisão da Academia da Polícia Civil. 2. Nas condições estabelecidas em regulamento do curso de formação técnico-profissional. Parágrafo 2º. O servidor aprovado nas etapas que se refere o CAPT do artigo 84 será, depois da nomeação e posse, matriculado automaticamente no curso de formação técnico-profissional, com duração mínima de 720 horas presenciais, fazendo jus à percepção do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro grau do nível inicial da carreira. Parágrafo 3º. O servidor aprovado no concurso de formação técnico-profissional terá sua determinação regida pelo edital do respectivo concurso público e o prazo para o início de suas atividades será de até cinco dias úteis contados da publicação do respectivo ato. Parágrafo 4º. Se inviável a matrícula que trata o parágrafo segundo esse artigo, poderá o policial civil ser designado para exercer as atribuições de que trata o parágrafo primeiro do artigo 79 até o subsequente concurso de formação técnico-profissional específico para carreira. Parágrafo 5º. Aprovação no curso de formação técnico-profissional constitui requisito para o exercido das atribuições específicas do cargo definido no anexo 2 desta lei complementar. Parágrafo 6º. O curso de formação técnico-profissional poderá ser realizado em outra unidade da federação quando necessário, desde que autorizado pela direção da Academia da Polícia Civil. Parágrafo 7º. Não caracteriza a remoção a movimentação do policial civil que preceder a designação que trata o parágrafo terceiro. Parágrafo 8º. A licença e o afastamento poderão implicar a reprovação do policial civil por infrequência no curso de formação técnico-profissional, ressalvados as licenças à gestante, maternidade, paternidade e para tratamento de saúde e outras hipóteses previstas em lei. Quem está discutindo? Artigo 47. Os incisos 1 e 2 do caput e o parágrafo 2º do artigo 84 da lei complementar, número 129 de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao mesmo artigo, parágrafo 5º, a seguir ao inciso 6º do parágrafo 3º, a linha D a seguir. Artigo 84. 1. Provas ou provas e títulos. 2. Avaliação psicológica relativa aos aspectos de cognição, as aptidões específicas, as características e personalidade adequadas para o exercício do cargo. Parágrafo 2º. A etapa que se refere ao inciso 1 do caput, caráter eliminatório e classificatório, poderá ser constituída de prova e objetivo de múltipla escolha, prova escrita discursiva e prova de títulos para todos os cargos, além de prova oral e, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou estritamente policial para o cargo de delegado de polícia, devendo ser satisfeitos os demais requisitos e exigências estabelecidos em regulamento e no edital do concurso. Parágrafo 3º. 6º. D. De possuir carteira nacional de habilitação válida, categoria B. Parágrafo 5º. Fica assegurada a participação do titular do Instituto Geral de Polícia Científica na formação de edital referente a concurso para ingresso na carreira de perito criminal e de perito médico legista. Artigo 8º. Fica acrescentada a Lei Complementar nº 129, de 2013, o seguinte artigo 84A. Artigo 84A. O concurso público obedecerá o número de vagas ofertado e quanto à abrangência poderá ser, um, local, quando as vagas se destinarem ao provimento de cargos de unidades sediadas em determinado município ou órgão. Dois, regional, quando as vagas se destinarem ao provimento de cargos distribuídos numa determinada região administrativa definida em decreto. Parágrafo 1º. Nos concursos locais ou regionais, o edital poderá dispor sobre o reaproveitamento de candidatos classificados para localidade ou região diferente daquela em que se escreveu, quando houver vaga na localidade ou na região para a qual não exista candidato classificado. Parágrafo 2º. A divulgação do concurso público será feita na forma de publicação do inteiro teor do edital no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais e de extrato do edital em jornal de grande circulação no Estado. Parágrafo 3º. Quando designado por unidade de competência territorial, o estágio probatório do servidor será cumprido na região circunscricional da respectiva superintendência regional de polícia civil ou superintendência de polícia civil da capital. Artigo 49, inciso 2 e 3 do capítulo. Artigo 85 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 85, inciso 2, corresponde à graduação em medicina para ingresso na carreira de perito médico legista. 3, conforme definido no edital de concurso público para ingresso nas carreiras de inspetor de polícia e de perito criminal. Artigo 50. O artigo 92 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 92. O desenvolvimento na carreira do policial civil da SEA mediante progressão e promoção. Artigo 51. Artigo 93 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93. Progressão é a passagem do policial civil do grau em que se encontra para o grau subsequente no mesmo nível da carreira que pertence. Parágrafo 1º. A progressão do policial civil posicionado até o último nível hierárquico da carreira será condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos. 1, ter cumprido um ano de efetivo exercício no mesmo grau. 2, ter recebido avaliação de desempenho individual satisfatória durante o período aquisitivo. Parágrafo 2º. Após a conclusão do estágio probatório, o policial civil considerado apto será posicionado no grau B, com efeitos a partir do implemento de tempo. Parágrafo 3º. A progressão do policial civil do grau A, do último nível hierárquico da carreira para o grau subsequente, será condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos. 1, ter cumprido um ano de efetivo exercício no último nível de carreira a que pertence. 2, ter recebido avaliação de desempenho individual satisfatório no último nível da carreira que pertence. 3, ter direito à aposentadoria e requerido afastamento preliminar na forma do parágrafo 24 do artigo 36 da Constituição do Estado, ou ter sido julgado mediante laudo de junta médica oficial, incapaz para desempenho de suas atividades, com fundamento do inciso 1 do capítulo do artigo 73. Parágrafo 4º. Ocorrendo aplicação de penalidade disciplinar decorrente de decisão definitiva da autoridade correcional, o período aquisitivo para progressão será prorrogado. 1, por 5 dias, para cada penalidade suspensão igual ou inferior a 5 dias. Por 15 dias, para cada penalidade suspensão superior a 5 dias e inferior a 30 dias. Por 30 dias, para cada penalidade suspensão igual ou superior a 30 dias, ainda que convertida em multa. Do artigo 52, o artigo 94 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 94. Promoção. É a passagem do policial civil do nível em que se encontra para o nível subsequente na carreira que pertence. E será realizada por meio dos seguintes critérios. 1, por desenvolvimento profissional. 2, por ato de bravura. 3, por invalidez. 4, pós-mortem. Artigo 53. O artigo 95 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 95. A promoção por desenvolvimento profissional, a que se refere o inciso 1 do artigo 94, será concedido ao policial civil que preencheu os seguintes requisitos. 1, ter cumprido um ano de efetivo exercício no último grau do nível. 2, contar com média aritmética de notas de avaliação de desempenho individual igual ou superior a 70%. 3, ter sido aprovado no seguinte curso obrigatório de certificação ministrados pela Academia de Polícia Civil. A, curso de aperfeiçoamento policial para o segundo nível. B, curso de chefia policial para o terceiro nível. C, curso de gestão policial para o último nível. 4, haver acumulado, sem prejuízo a jornada legal de trabalho, cargo horário igual ou superior a 200 horas-aula por meio da aprovação em cursos eletivos de aprimoramento ministrados, disponibilizados ou homologados pela Academia de Polícia Civil, que possuam pertinência temática para o cargo que ocupa. Parágrafo 1º, ocorrendo aplicação de penalidade disciplinar decorrente de decisão definitiva da autoridade correcional, o prazo previsto no inciso 1 do capítulo será prorrogado. 1, por até 5 dias, para cada penalidade de repreensão e suspensão inferior a 5 dias. 2, por até 10 dias, para cada dia de penalidade de suspensão, de 6 a 30 dias, ainda que convertida em multa. 3, por até 15 dias, para cada dia de penalidade de suspensão superior a 30 dias, ainda que convertida em multa. Parágrafo 2º, para fins de aferição de requisitos serão consideradas as notas de avaliação de desempenho individual, os cursos eletivos e as penalidades disciplinares que têm ocorrido no nível em que o policial civil se encontra. Parágrafo 3º, a carga horária, o conteúdo programático, a periodicidade e as demais características dos cursos previstos no inciso 3 do capítulo, serão estabelecidos em regulamento, assegurada a oferta desses cursos de forma permanente, restrita e acessível, inclusive aos servidores lotados e unidades do interior do Estado. Parágrafo 4º, fica impedido de obter promoção para o desenvolvimento profissional, para o policial civil que se encontra nas seguintes situações, afastado para tratar de interesse particular. 2, ausente ou desaparecido. 3, cumprindo pena privativa de liberdade pela prática de crime doloso, mesmo que substituída a pena por restritivo de direito ou multa, ou mesmo que beneficiado ou apenado pela suspensão condicional da pena ou pelo livramento condicional. 4, afastado ou suspenso do exercício da função respectivamente, nos termos do inciso 10 do artigo 83 dessa lei complementar, ou do inciso 6 do capítulo do artigo 319 do Decreto-Lei Federal nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. 5, respondendo a processo administrativo disciplinar pela prática de transgressão passivo de demissão durante o prazo legal de duração do procedimento, garantida promoção automática e com efeitos retroativos no caso de absolvição. 6, condenado em caráter definitivo por crime praticado dentro do período aquisitivo, que possa ensejar a perda do cargo, ainda que não declarada na sentença, na forma do inciso 1 do capítulo do artigo 92 do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal Brasileiro até a Reabilitação Criminal. 7, exercendo funções diversas do seu cargo, fora da Polícia Civil. 5, será revogada a promoção por desenvolvimento profissional concedida à Policial Civil em curso do impedimento do inciso 6 do parágrafo 4º, nos casos em que a administração tomar conhecimento do fato após a publicação do ato. Parágrafo 6º. As licenças maternidade e paternidade serão consideradas para todos os fins, tempo de efetivo exercício, e na ausência de avaliação de desempenho individual, durante o gosto da licença maternidade, a média aritmética das notas que se refere ao inciso 2 do capítulo será calculada com base nas notas das demais avaliações de desempenho individual realizadas no período aquisitivo considerado para promoção. Artigo 54. Artigo 96 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 96. As regras complementares para o desenvolvimento da carreira do policial civil serão estabelecidas por decreto. Artigo 55. Artigo 109 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 109. Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da estrutura da Polícia Civil de Minas Gerais, privativo de policiais civis, ressalvados os cargos de chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e chefe de junta da Polícia Civil de Minas Gerais, somente podem ser ocupados por aqueles que não tenham atendido aos requisitos para aposentadoria voluntária e não tenham completado 60 anos de idade cumulativamente. Parágrafo único. Os cargos e as funções de titular de superintendência, superintendências regionais de Polícia Civil, superintendência de Polícia Civil da capital, superintendência de Polícia Especializada, superintendência de operações especiais de combate à corrupção, departamentos especializados e delegacias regionais de Polícia Civil, somente poderão ser ocupados por um mesmo servidor, na mesma unidade, pelo prazo mais de cinco anos, sendo-lhe vedado voltar a ocupar a mesma função dentro de igual período. Artigo 56. O artigo 110 da Lei Complementar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 110. A verificação do nexo causal entre o exercício das funções e a consequente invalidez ou morte do policial civil e a verificação das circunstâncias fáticas para a ferição do direito à promoção por invalidez, pós-mortem ou por ato de bravura, ocorrerá por meio de processo administrativo de competência da Corrideria Geral de Polícia Civil a ser apreciado pelo Conselho Superior da Polícia Civil de Minas Gerais. Artigo 57. Fica acrescentado ao artigo 118 da Lei Complementar nº 129, de 2013, o seguinte parágrafo único. O artigo 118, parágrafo único, é vedada a percepção cumulativa da gratificação de que trata o CAPT com gosto de férias-prêmio. Artigo 58. Ficam transformados três cargos, EX-24, um cargo EX-25, três cargos EX-35, 722 cargos PC-1 a PC-5, 16 cargos PD-1 e 80 cargos PD-2 da Estrutura Polícia Civil de Minas Gerais em 1, um cargo DAD-12, 2, 30 cargos DAD-8, 3, 50 cargos DAD-4, 4, 10 mil pontos de funções gratificados da Polícia Civil com valor unitário de R$ 163,33, sendo que cada FGPC-1 com valor de R$ 1.633,30 correspondente a 10 pontos, cada FGPC-2 com valor de R$ 1.959,96 corresponde a 12 pontos, cada FGPC-3 com valor de R$ 2.449,95 corresponde a 15 pontos, para, primeiro, as funções gratificadas da Polícia Civil serem identificadas e distribuídas em decreto, que poderá ainda alterar o correspondente quantitativo, desde que não superado o total de pontos fixados no inciso IV do CAPT. Parágrafo segundo, As funções gratificadas da Polícia Civil previstas, nesse artigo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, terão como atribuição a coordenação de equipes de trabalho e unidades administrativas operacionais. Parágrafo terceiro, A ocupação dos carros de provimento em comissão e o exercício das funções gratificadas previstas nesse artigo ficam condicionados ao cumprimento de requisitos estabelecidos em decreto. Parágrafo quarto, a chefia da Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizará, em caráter permanente no site do Portal da Transparência do Estado e na rede interna da Polícia Civil, painel informativo com os carros de provimento em comissão e as funções gratificadas previstas nesse artigo na forma de decreto. Artigo 59, Os níveis substituto, titular, especial e geral da carreira de delegado de polícia passam a ser denominados respectivamente níveis 1, 2, 3 e especial. Parágrafo único, A denominação de que trata o CAPT aplica-se aos servidores que ingressarem no nível 1 ou forem promovidos para os níveis 2, 3 e especial da carreira de delegado de polícia após a entrada em vigor dessa lei complementar. Artigo 60, o período mínimo de efetivo exercício no último grau de nível previsto no inciso 1 do CAPT do artigo 95 da lei complementar número 129 de 2013, com a redação dada por essa lei complementar como requisito de promoção para o desenvolvimento profissional será de 1, 3 anos até 31 de dezembro de 2022, 2, 2 anos de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, 3, 1 ano a partir de 1º de janeiro de 2024. Artigo 61, ficam transformados 1.919 cargos da carreira de escrivão de polícia civil, 1 e 6.737 cargos da carreira de investigador de polícia 1 em 8.656 cargos da carreira de inspetor de polícia 1. Artigo 62, ficam transformados 961 cargos de carreira de escrivão de polícia 2 e 4.564 cargos da carreira de investigador de polícia 2 em 5.535 cargos de carreira de inspetor de polícia 2. Artigo 63, os cargos dos ocupantes das carreiras de escrivão de polícia, de investigador de polícia que tem ingressado na carreira até a data de publicação desta lei complementar serão posicionados no nível e no grau correspondentes dos cargos da carreira de inspetor de polícia. Parágrafo 1º, os servidores a que se refere o CAPT poderão manter as atribuições específicas das carreiras de origem definidas nos itens 2.2.2.3 do anexo 2 da lei complementar nº 129 de 2013, com a redação dada por essa lei complementar mediante manifestação formal de vontade no prazo de um ano a contar da data de publicação desta lei complementar e nos termos da resolução do chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Parágrafo 2º, aplica-se aos servidores das carreiras de escrivão de polícia, de investigador de polícia aposentados, até a data de publicação desta lei complementar o artigo, o disposto no parágrafo 2º, o artigo 73 da lei complementar nº 129 de 2013. Parágrafo 3º, Terceiro, o inspetor de polícia identificará no ato e no termo que formalizar adicionalmente a função de escrivão de polícia ou a atribuição de papiloscopista que desenvolver conforme a hipótese definida pela legislação e conformidade com a resolução do chefe da Polícia Civil. Artigo 64, aplica-se à carreira do inspetor de polícia tabela de vencimento básico das carreiras de escrivão de polícia, de investigador de polícia. Artigo 65, serão transformados com a vacância os cargos da carreira de inspetor de polícia 2 em cargos de carreira de inspetor de polícia 1. Artigo 66, o anexo 1 da lei complementar nº 129 de 2013 passa a vigorar na forma do anexo 1 dessa lei complementar. Artigo 67, a linha P do item 2.1, os itens 2.2 e 2.3, o título e a linha E do item 2.4 e a linha D do item 2.5 do anexo 2 da lei complementar nº 129 de 2013 passa a vigorar na forma constante no anexo 2 dessa lei complementar e ficam acrescentados ao mesmo anexo da lei complementar nº 129 de 2013 o item 2.6, constante no anexo 2 dessa lei complementar. Artigo 68, a designação ou a mobilização de policiais serviços por prazo e fim determinados para órgãos ou entidade do poder executivo para os poderes legislativos e judiciários, tribunais de contas, ministério público, de qualquer dos entes da federação, não implica cessão, disposição ou afastamento desde que mantido o exercício das atribuições funcionais ou correlatas do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Parágrafo único, o ato de designação ou de mobilização de que trata o CAPT ocorrerá, um, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens do cargo efetivo do servidor, sendo-lhe facultado ocupar, no caso de convergência e atribuições, função ou cargo comissionado no órgão, na entidade ou no poder para o qual for designado ou mobilizado. Dois, com ou sem ônus para o Estado, conforme dispõe o instrumento de cooperação. Três, observado o limite fixado por instrução normativa do Conselho Superior de Polícia Civil. Quatro, mediante ato do chefe da Polícia Civil. Artigo 69, caso o servidor integrante da carreira policial previsto no artigo 76 da Lei Complementar nº 129, de 2013, com a redação dada por esta Lei Complementar, ingresso em outra carreira policial da própria Polícia Civil de Minas Gerais, fica-lhe assegurado o direito à percepção de adicional de desempenho, ADE, previamente adquirido. Artigo 70. Ficam revogados, um, os seguintes positivos da Lei Complementar nº 129, de 2013. A, o inciso 11 do capítulo do artigo 16. B, o parágrafo 1 do artigo 30. C, o parágrafo 1 do artigo 34. D, o artigo 40. E, os parágrafos 1º e 2º do artigo 56. F, o artigo 57. G, o artigo 82. E os artigos 97, a 102. H, o artigo 119. Dois, o artigo 137 da Lei nº 23, 304, de 30 de maio de 2019. Artigo 71. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação relativamente ao disposto nos artigos 49, 53 e 90 dias após a data de sua publicação relativamente aos demais artigos. Só uma ajuda aqui do consultor. Peço ao senhor um tempo, por favor, presidente. Ok. Estão suspensos por dois minutos apenas. Saiu como investigador da Polícia Civil, veio para a Assembleia. Virou inspetor. Virou inspetor. Quero agradecê-lo e agradecer também ao doutor Matheus pela contribuição. O deputado sargento Rodrigues também, que toda hora invade o campo. Toda hora ele invade o campo, meu querido chefe da polícia, para colocar os pitacos dele, que são muito bem-vindos, porque meu irmão, deputado sargento Rodrigues, é muito preparado. Eu quero te agradecer, deputado, pela contribuição. E não lerei os anexos. E passo, então, ao presidente para apreciação do plenário da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado sargento Rodrigues. Agradecemos o deputado João Leite pela leitura extensa do seu parecer. Agradecemos as inúmeras contribuições que V. Exª aportou em seu parecer. Em discussão ou parecer? Sr. Presidente, Sr. Presidente. V. Exª quer discutir a matéria? Eu quero pedir vista do relatório. Ok. Vista concedida ao iluso deputado Eli Grilo. Boa discussão. Sabe o que é, Sr. Presidente? Vista já foi concedida. Na verdade, esse projeto foi bastante modificado da origem dele. Não é o projeto que o governo mandou, não é um projeto que a Polícia Civil aceita, não é um projeto que o chefe da Polícia Civil aprova com toda certeza. Então, nós precisamos pedir vista para dar uma analisada. O que aconteceu? Foi discutido isso com as entidades, com algum policial? Nós temos dois delegados na comissão. Nós só tomamos conhecimento agora. Tenho o maior respeito, o carinho pelo deputado João Leite, ele sabe disso. O carinho que eu tenho por ele. Mas é uma discussão de uma instituição que eu vivo há 40 anos nela. Eu não escondi atrás de mesa para viver na Polícia Civil. Eu vivia Polícia Civil nas ruas. Eu sei quem são os nossos adversários. Então, eu tenho que pedir vista para poder discutir com os meus colegas. Ok. O pedido de vossa, Leandro, já foi concedido. Obrigado. Obrigado, presidente. Ok. Projeto de lei complementar 64-2021, em primeiro turno, de autoridade do governador Romeu Zema Neto, que contém o estatuto disciplinar da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais. Indaga o relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Senhor presidente, dada a essa reação, vamos distribuir... É a necessidade da matéria. Pois é, vamos distribuir, apesar de estarmos discutindo essa matéria já há muito tempo, e também da Comissão de Segurança Pública, irá a Comissão de Administração, irá a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas vamos distribuir os avulsos também, já que alguns, que nem estão presentes, acham que não foi bem discutido. Vamos discutir mais, eu tenho muita paciência. Senhor presidente. Um minutinho só, deputado Alegria. Um minutinho. São seis horas. Olha, 24 horas. 24 horas do tempo. Marcamos amanhã. Que horas você quer marcar? São 11, meu irmão. Marcos, meio-dia, uma, três, 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 quatro, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Ok? Presidente. Presidente, considerando a distribuição avulso do projeto de lei complementar 64-2021 pelo relator, e considerando o pedido de vista do deputado Alegri, já que o regimento interno determina 24 horas de vista, vamos chamar a próxima reunião para apreciar a pauta tanto do projeto de lei complementar 65 e 64 de autoria do governador para amanhã, às 13 horas do dia 13 de abril de 2022. Deputado Alegrino, Vossa Excelência ainda deseja fazer luz da palavra? Sim, só para dizer que a minha ausência no plenar da casa aí, seu presidente, se dá em razão de eu estar com Covid e a recuperação. Caso contrário, o deputado João Leite sabe muito bem que eu estaria aí, mas eu não quero expor os meus colegas em risco de forma alguma. Ok. Então, apenas registrar aqui e agradecer a presença dos nossos sindicatos, associações da Polícia Civil, registrar aqui a presença do chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, que também se faz presente. E, conforme aqui já apalavrado com o relator, estamos convocando a reunião extraordinária para o dia 13 de abril, às 13 horas, na pauta a continuidade da discussão e votação dos PLCs 65 e 64. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.